Fala pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema agora é Vou conseguir um emprego? Vamos ver se você vai conseguir um emprego? Mentaliza aí, vamos ver se você vai conseguir um emprego, vai conseguir passar nessa entrevista aí Vamos ver se você vai conseguir um emprego, gente Vamos lá, vamos ver se você vai conseguir trabalhar logo o emprego Vamos ver se essa situação vai melhorar Vou fazer três montinhos aqui, é onde você vai escolher a sua melhor opção, tá gente? Vamos ver, mais uma, mais uma, mais uma e um Vamos lá? Montinho 3, pedrinha marrom, montinho 2, pedrinha verde, montinho 1, pedrinha branca Se você vai conseguir um emprego, gente, tem muita gente parada, né? Vamos ver então Vou dar início, vou com a pedrinha branca, vamos ver se você vai conseguir um emprego Opa, aqui o montinho 1, ó Excelente! A espiritualidade ajudando você a arrumar um emprego sim Eu vejo abertura de caminhos, eu vejo novidades aí, tá? Eu vejo que você se esforçou, você tá pedindo também a espiritualidade, uma ajuda Seu caminho tem uma grande novidade, vai ter uma surpresa aí, não demora, tá? Aqui eu posso falar que no máximo em dois meses você vai estar trabalhando A opção número 1, tá? Parabéns! Opção número 2, pedrinha verde Vamos ver se você vai conseguir um emprego? Vamos lá? Vamos ver se vai ser agora Olha, aqui no número 2 você tem que se esforçar um pouquinho mais, tá? Você tem que ter confiança em você, tá? Pra sair dessa situação, pra você correr atrás com mais determinação Pra tirar esses obstáculos aí Aí você vai conseguir um emprego Por enquanto é não Não se fique, não fique acomodado, tá bom gente? A energia de hoje é negativa pra opção número 2 Mas força, tenha coragem, vai à luta Opção número 3, gente, pedrinha marronzinha Se você vai conseguir um emprego Mentaliza Lembrando a vocês que se não bater com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21 98 773 8386 Opção número 3, se você vai conseguir um emprego Bom, aqui eu vejo uma alegria Você comemorando Tá no seu caminho, tá próximo Eu vejo aqui muitas alegrias pra você Seu coração ficando feliz Você com bastante harmonia em si E com bastante prosperidade Muito amor E o amor faz o que? O amor traz notícias boas Então você realmente vai conseguir o tão sonhado emprego E você vai dar muito valor a esse emprego Você vai trabalhar com muito amor Com muita vontade Parabéns, esse é o canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo, marca com seus amigos Manda esse vídeo pra aquela pessoa que tá sem esperança, gente Você vai ajudar ela, ok? Um abraço